É triste ver a noite sem você Não quero ver, é triste ver Você saiu bem cedo sem falar Sem explicar E já não está Eu não sei se foi covardia Se a culpa foi minha Não quis entender Você era o amor da minha vida Tudo o que eu tinha Não quero entender Devolva meu coração Não quero viver assim Devolva todas as promessas E a vida que eu perdi Devolva-me essa canção Aqui com sonhos escrevi E leva todas as lembranças Que me lembram tudo o que eu vivi Embora eu te ame sem razão Devolva meu coração Contigo minha intenção Não foi ganhar Melhor perder Melhor perder Que não tentar Que não tentar O que custava tanto não chorar Mas o querer Foi perdoar E eu não sei se foi covardia Se a culpa foi minha Não quis entender Você era o amor da minha vida Tudo o que eu tinha Não quero entender Não quero entender Devolva meu coração Não quero viver assim Devolva todas as promessas E a vida que eu perdi Devolva-me essa canção Aqui com sonhos escrevi E leva todas as lembranças Que me lembram tudo o que eu vivi Embora eu te ame sem razão Embora eu te ame sem razão Sei que o seu olhar já se foi E tudo o que vem depois Não faz sentido pra mim Devolva meu coração Não quero viver assim Devolva todas as promessas E a vida que eu perdi Devolva-me essa canção Devolva-me essa canção Aqui com sonhos escrevi E leva todas as lembranças Que me lembram tudo o que eu vivi Embora eu te ame sem razão Devolva meu coração Mãe 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 Obrigado.